A máquina era o ganha-pão do Vitor. Era através dela que ele vendia sorvetes onde mora, em Senador Caneto. Mas apesar de ser um empreendedor, o sonho do rapaz mesmo é trabalhar com música. Para investir na carreira de cantor, ele decidiu vender o equipamento. Eu queria montar o meu estúdio em casa mesmo. O que você ia montar e como seria esse estúdio? Na verdade é porque eu não moro de aluguel, eu moro em casa própria. E eu queria fechar um quartinho, um cômodo, para eu poder isolar, para poder ter uma gravação mais profissional. Porque eu já gravo já em casa, mas eu gravo dentro do meu guarda-roupa, essas coisas, não é profissional. E eu queria mesmo investir para poder montar um estúdio para mim, além de poder trabalhar para mim mesmo, para poder gravar as minhas próprias músicas e poder trabalhar para outras pessoas. Vitor anunciou a venda da máquina em uma rede social por R$ 9 mil. Logo, apareceu um homem interessado. Ele entrou em contato com o músico e ainda pediu um desconto. Ô rapaz, bom dia, tudo bem? Eu estive falando com a minha esposa e ela agradou muito, viu, a marca. Nós vamos ficar com ela, tá? Mas, assim, um preço mais em conta, assim, pelo menos R$ 8.300,00 no ano fecho, para você estar entregando em Goiânia. Vitor aceitou a proposta e decidiu vender por R$ 8.300,00. Eles, então, marcaram um local para entrega em Goiânia. Só que, quando a vítima chegou, foi recebida por um outro homem, que disse ser filho do golpista. Até então, eu não conhecia nem ele nem o filho dele, o suposto filho. Quando eu cheguei lá, esse rapaz estava sem internet, ele perguntou se eu podia usar meu celular para conversar com o pai dele. Eu emprestei meu celular, tem até áudio do rapaz também. E aí, eu entreguei a marca lá, deixei a marca lá e vim embora. Ele me mandou um comprovante de transferência lá na hora e eu vim embora. Este aqui é o comprovante bancário que o golpista enviou para o Vitor por WhatsApp minutos antes dele entregar a máquina. O valor? R$ 8.300,00. No dia seguinte, Vitor tirou o extrato, mas nada do dinheiro. O que o golpista disse para você, hein, Vitor? Ele me disse que eu deveria esperar de dois a quatro dias para ser compensado na minha conta o dinheiro, o valor da transferência. E aí, você aguardou esse prazo, o dinheiro ainda não havia caído. Você procurou o golpista novamente, né? Sim, procurei ele já com a intenção também de fazer a ocorrência. E aí, ele disse o que para você? Ele me disse que iria na agência do banco dele para poder ver o que havia acontecido com o dinheiro. E que lá ele teria sido informado que precisaria de mais alguns dias, né? Isso, e lá ele foi informado que ele precisaria ter avisado o banco porque foi uma transferência muito grande, que o gerente não teria autorizado. Ou seja, o tempo todo ele ficou dando desculpa? Sim. Na semana passada, o jornalismo da Record mostrou um caso parecido. Este homem, que preferiu não se identificar, está desempregado e resolveu vender a máquina de sorvete por 10 mil reais porque precisava do dinheiro para colocar as contas em dia. O bandido entrou em contato e já marcou para pegar o equipamento. Só que ele não apareceu. Enviou um comprovante falso pelo WhatsApp e mandou outra pessoa buscar. Este áudio é do caso da semana passada. O pagamento é à vista, né, meu querido? Igual eu te falei, estando tudo em ordem, nota, a máquina funcionando tudo beleza, eu queria buscar ela hoje mesmo. O senhor tem conta no banco, na caixa, para facilitar o pagamento mais seguro também? Agora compare com o caso de hoje. Parece ser o mesmo criminoso. O rapaz, ontem não deu certo para arrumar, estava esperando meu filho chegar, que ele está no interior. Ele chegando, eu já te mando já, tá bom? De hoje para amanhã, viu? Pode ser. Vitor assistiu a reportagem na semana passada e, por conta disso, procurou a produção da Record. Assim que percebeu que tinha caído num golpe, ele resolveu procurar a polícia, mas conta que teve dificuldades para registrar a ocorrência. Me deixaram muito para baixo, né, falaram para eu poder procurar tal pessoa, tal pessoa. Eu fiz a ocorrência na décima quarta, me mandaram para a vigésima terceira, me mandaram para a décima sétima e eu fui andando assim, de polícia em polícia, para poder achar. Para poder conseguir registrar a ocorrência? Isso. Sem máquina e sem dinheiro, fica agora a revolta. O sonho do novo estúdio vai ter que esperar mais um pouco. Vamos seguir batalhando, né, não pode deixar as coisas abalace não, mas é isso, é um dinheiro que vai fazer falta.